Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é quinta-feira, uma semana antes da festa e a gente tá indo lá no salão, porque a decoradora marcou com a gente lá, né? Pra ela poder ver o que que ela vai usar, onde que a gente vai colocar tal coisa, tá? Então a gente tá indo pra lá. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, se você quer acompanhar as preparativas, assim, e vai te notificar quando chegar vídeo novo. E já deixa o seu joinha, porque é muito, muito importante pra gente. Gente, eu vou tentar mostrar o salão pra vocês mais uma vez. Se eu conseguir, eu mostro. A dona do salão, se o salão não tiver impecável, gente, ela não gosta, tá? Que mostra. Porque às vezes, eu não sei se teve festa aonde, então às vezes tem festa, eles estão arrumando e ela não gosta, tá? Se não, eu vou conseguir mostrar pra vocês somente no dia do aniversário, tá? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês se ela deixar a hora que a gente chegar lá. Gente, o que que eu falei pra vocês? Ela não deixou mostrar, mas porque tá organizando lá porque vai ter festa, tá, gente? Então por isso que eu não mostrei nada. Eu não vou mostrar nada de uma festa de outra pessoa, né? E aí a gente já foi, a gente já voltou já faz um tempão. Agora já é três e meia. E já tá chovendo. Tá chovendo, a gente tá saindo de novo. É, vamos... Deu tudo certo lá, tá, gente? A gente conversou, resolveu tudo sobre a decoração, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai comprar as coisas que faltam. Forminha de doce, a lembrancinha da Sara, as coisas pra pôr dentro da caixa, das caixas que vai lá no kit toalete. Ah, gente, eu anotei. Eu tô trazendo, tá, ó? Porque eu anotei aqui o que eu tenho que comprar. Então é isso que a gente vai fazer. Ah, é mesmo, eu preciso ir atrás da minha sandália. Agora que eu lembrei. Eu tenho que levar minha sandália hoje pra poder experimentar o vestido. E eu não tenho a sandália ainda. Eu vou atrás da sandália. E é isso. Aí, eu não sei se eu vou gravar pra vocês agora, gente. comprando as coisas, mas eu vou mostrar tudo pra vocês o que a gente vai comprar. Não, nós não vamos comprar bexiga. Gente, olha as forminhas. Que linda. Essa mesmo, ó, que eu quero. É R$ 26,65. E eu acho que vem 30 unidades. Olha lá, ó. Olha que linda é essa, Francine. Tem a com dourado também. Ai, tem a dourada, Francine, também, ó. Ó, que linda. A gente vai dar mais a ver com o vermelho. Ah, mas não, tem que pôr dourado, senão fica muito vermelho. Mais a furo, eu quero vermelho. E essa com dourado, Tio? Essa é mais um bor... Ela é mais... Ai, eu gostei dessa. Olha, gente. Porque ela tem detalhe dourado. Que linda é essa. Hum? E agora? Segura aí. Vamos ver se tem mais. Gente, tem esses modelinhos assim também, ó. Mas eu... Eu... Que tal uma dessa? Se tivesse... Ah, manhã. Se tivesse dourado com vermelho. Tipo assim, ó. Mais dourado. Aí eu... Umas coisas vermelhas. Ah, mas eu acho que não tem, não. Tem assim, gente, ó. Mas ela não gostou. Tem esses também. Eu achei esses também bonitinho, ó. Mas pode levar uns assim também. Mas... Se tivesse um dourado. Tem um dourado. Mas eu não queria desse jeito. Não, mas eu não queria assim. Eu queria assim, ó. Que tem o papelzinho lá dentro. Dá mais volume. E essas daí de baixo, não é assim? Essa aqui é vermelha, não é? Essa é vermelha. Mas então, mas não adianta pegar todas as forminhas vermelhas. Aí a gente trocava essa por dourado. Hã? Aí a gente pegava essa. Aí, ó. Tem essas daqui também. Deixa eu ver que jeito que é. Ah, não. Não gostei dessa, não. Oi, Davi. Não vai levar bexiga. Eu vou levar? Não, não. Eu não tenho bexiga nenhuma. O Davi não vai levar bexiga. É, gente. Peraí. E dessas daqui? Não tem? Não. Azul. É, tem que levar alguma coisa dourada. Não pode ficar só... Deixa eu ver, gente. Melhor. Ah, ela é branca com dourado, ó. Ela tem mais branca. Então tem que ser a dourada. Então tem que ser a dourada. E aquela lá também? Ou a vermelha mais da cor do meu vestido ou a vermelha escura com dourada. Essa daqui é igual. Aquela lá, ó. Ela não é... Não, essa daqui também não dá sorte. É, gente. É aí. Ajuda a gente. O que a gente decide, gente? O que a gente compra? Qual cor? Qual cor? Oi, gente. Já ficou de noite aqui. Acabou que... Gente, a gente fez tanta coisa. Francine foi lá e experimentou o vestido, tá? Mas eu acabei que não mostrei pra vocês. Porque, gente, foi muito, muito corrido. Então esse vestido vai ficar assim, ó. Pra vocês verem no dia mesmo. Tá? Eu acho que amanhã... Eu acho não. Amanhã a gente vai pegar o meu vestido. O vestido da Francine, né? Porque depois ele fica de férias. Então amanhã a gente vai pegar. Amanhã já tá pronto. Agora, gente. Eu tô aqui... É... Vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente comprou. Tá? Porque senão depois... Eu vou utilizar algumas coisas e eu tenho medo de não mostrar. Então já vou aproveitar e mostrar agora. Tá? A gente comprou... Ó. Essas forminhas aqui. Tá? Essas forminhas aqui mais assim, gente, vai ser pros doces que vai ficar na mesa. Tá? Então, na verdade, eu precisaria de duzentos e cinquenta. Mas eu acho que a gente não comprou tudo isso. Ó. Essa daqui, gente. Olha que linda. Eu amei. Essa forminha aqui. Olha que linda que ela é. Ó. Vermelha. Vinte e seis e sessenta e cinco. E vem trinta unidade, gente, ó. Nesse pacotinho, tá? Então, a gente comprou um desse daqui. Comprando esse daqui, o tom de vermelho é diferente. E tem algumas coisinhas douradas nela, tá? Então, a gente pegou, tá? Então, aqui tem sessenta. E aí, a gente pegou essa daqui também, tá? Então, a gente tem noventa dessas de flor. É branco com dourado. Eu falei, fia. Francine, vamos pegar? Porque senão vai ficar tudo muito vermelho. Então, pra quebrar um pouco tem que ter outra cor, tá? Então, a gente tem... Dessa daqui tem noventa. E aí, a gente acabou pegando dessa daqui. Eu não queria, gente. Mas eu acabei pegando dessa daqui também, ó. No dourado, tá? E essa daqui vem cinquenta unidades, tá? Então, a gente tem cem... Cento e noventa forminhas de doce, tá? Então, essas daqui vai ser as forminhas dos doces que vai na mesa, tá? Compei quatro cofrinhos. Eu quero ver se dá tempo de eu personalizar. Quatro cofrinhos. Se der tempo, eu vou fazer. Se não der tempo, não tem importância também, gente. Comprei um pacotinho desse daqui de óculos. Aqui, gente, vem dezesseis óculos, tá? Pra na hora da balada, tá, gente? Comprei esse daqui, ó. Porque eu quero fazer... Lembra que eu falei pra vocês que eu quero fazer caixinha de acetato? Então, eu comprei essas coisinhas aqui, ó. Pra tá colocando. Eu espero que dê tempo de fazer. E aí, aqui a gente comprou também, na hora da balada, ó. Cinco chapéus desse daqui. Tá, ó. E vai ser assim, gente. Eu não comprei um pra cada, não. É o quem pegar, pegou. Tá? Porque... Infelizmente, isso daqui é mais pras crianças, tá, gente? É mais pras crianças, não. Pros adolescentes. Porque a festa são pros adolescentes, né? Então, isso daqui é mais pros adolescentes, tá? E aí, comprei também, gente. Eu vou colocar esse bombão aqui nas caixinhas que eu tô fazendo, tá, gente? Não vou comprar doce. É isso daqui. Comprei um pacote, paguei R$ 51,50. A última vez que eu comprei isso aqui, eu paguei R$ 30,00, gente. Olha o preço. Então, eu comprei um pacote desse. Vai ser isso daqui que eu vou colocar dentro das caixinhas, tá? Que eu vou fazer, tá bom? Pros doces que vai ficar... Que eu vou servir pros convidados, eu comprei essas forminhas aqui, tá, gente? É mais fácil, mais prático. Eu ia comprar aquela quadradinha de pétala de montar. Falei, não, vai dar muito trabalho. Vamos fazer só essa daqui mesmo e tá ótimo. Então, eu comprei R$ 500,00 dessa daqui. Esse guarda-chuvinho aqui, gente, é da Francine. Ela quis esse guarda-chuvinho aqui pra poder tirar foto, tá? Então, esse guarda-chuvinho aqui vai ser dela, tá? Pra hora da balada também, a gente comprou essas pulseirinhas aqui, gente, ó. Tá? Vem 50 pulseirinhas aqui dentro e a gente comprou um, tá? Ah, aqui embaixo também tem... Comprei cinco caixas daquelas de pizza pra colocar docinho, tá? Esses docinhos aqui, a moça lá me ensinou a levar eles exatamente aqui dentro. Coloca o doce e volta eles aqui pra dentro. Vou fazer um teste, se der certo, tá? Mas aí, eu comprei cinco desse daqui pra colocar doce. E aí, a gente foi comprando umas coisas no lojinho de R$ 1,00, num lugar, gente, que a gente foi vendo, a gente foi comprando. Eu comprei essas flores aqui, eu queria as flores menores, gente, mas as menores que tinha lá era muito, muito caro. Aí, eu deixei de lá. Peguei essa, vamos ver se eu vou gostar. Porque eu quero usar no cofre, gente. Então, eu não quero usar pra quebrar aquelas flores de ervaia vermelha, eu queria outra cor, tá? Então, eu comprei. A gente comprou band-aid. Tem alguma dessas coisas aqui que vão ser pro kit, tá? O kit toalete. Então, compramos band-aid, compramos trident, que vai no kit toalete. Bala. Comprei também pente, ó. Um rosa e um azul, que também é pro kit toalete. Compramos essas balas aqui azedinho. É cacau. Dois cacau, porque é um. Um vai ficar na caixa dos meninos e um na caixa das meninas. Lacinho de cabelo. Elastiquinho de cabelo, tá? E tem mais algumas coisas pra gente comprar que a gente não achou, tá? Mas eu vou gravar um vídeo separado pra vocês do kit toalete, pra vocês saberem o que eu vou colocar lá dentro, tá? Aqui, compramos algumas coisas pra gente usar, tá, gente? Eu comprei esse brinco aqui, ó. Olha que lindo esse brinco, gente. Achei muito lindo. Comprei esse brinco aqui pra mim. Pra Francine, não comprei, porque a Francine não usa brinco, tá, gente? Coça. Ela furou a orelha com brinco de ouro. Então, ela não pode colocar esses brincos assim que coça a orelha dela. Então, ela nem coloca, tá? Aí, gente, ela escolheu um anel, ó. Pro pai dela tá colocando nela. Olha que lindo. E aí, pra ela, eu comprei a pulseira, tá, ó. Perguntei pra ela se ela queria. Ela falou que queria. Comprei a pulseira. Pulseira dela, o anel, tem que ser prata, gente? Porque a coroa vai ser prata, tá? Então, por isso que a gente pegou prata. E aí, eu peguei essa pulseira aqui pra mim, no dourado. Pra combinar com o brinco. E aí, a única colarzinho que a gente achou prata lá, foi esses daqui. Aí, eu acho que ela vai usar esse daqui, gente, ó. Esse daqui, tá, ó. Porque esse tem colorido, esse não. Eu acho que ela vai usar esse daqui, ó. Tá muito, muito bonito, tá? E vou mostrar pra vocês, por último. Gente, eu tô ofegante. Não sei porquê. O All Star, que eu falei pra vocês, que eu tinha comprado, ó. Olha que lindo, gente. Muito, muito lindo. A Francine já tá usando ele pra ele ficar molinho, né? Não ficar... É, porque às vezes é duro, né, gente? É de cano alto. A Francine tem esse problema de fazer bolha no pé dela sapada. Então, ela já tá usando pra laciar ele, ó. Mas olha que lindo. Ela ganhou, né? O All Star de uma inscrita aqui. E compramos a sandália dela, gente. Olha que linda. Acabou que não deu certo de eu comprar aquela lá que eu falei pra vocês, tá? É, que a gente tinha visto. Vendeu, mas aí no mesmo dia que a gente ficou sabendo que vendeu, a gente já foi atrás e já achou essa daqui. A Francine amou. Eu achei muito linda, muito delicada. E ela gostou porque ela falou, Mãe, é mais fácil pro meu pai colocar isso daqui no meu pé. Não precisa botuar, tá? É muito, muito mais prático. Então, ó. A gente comprou. Olha o tamanhozinho do pé, gente. Número 34. Ó. Então, graças a Deus. É, acho que pra Francine falta mesmo. Depois que o vestido ficou pronto. Maquiagem, né? Cabelo, sobrancelha, essas coisas. Então, essas foram as comprinhas que a gente fez hoje. Tem mais coisas pra comprar? Tem. Mas aí eu mostro pra vocês. Outro dia eu já vou mostrar, porque às vezes eu vou usar alguma coisa aqui, gente, e depois eu acabo esquecendo. Porque eu tô uma correria muito, muito grande. Tô aqui no ateliê agora, mexendo, imprimindo em umas coisas, tá? E aí eu já vou aproveitar, eu acho que já vou começar a personalizar o cofre, pra ver se eu vou personalizar mesmo, se vai ficar do jeito que eu quero, tá? Saí, gente. Comprei mais umas coisinhas e vim mostrar pra vocês, tá? Aqui tá a foto da Francine, que a gente mandou revelar. Porque a gente vai fazer o seguinte. As mensagens vão ser escritas em cima da foto, tá? Então, eu revelei essa foto pras pessoas escreverem a mensagem pra ela. Aí depois a gente coloca num quadro, fica bem bonito, né? Acho que eu paguei 8,30 nessa foto. O tamanho, acho que... Ah, 30 por 40, tá? E aí, a gente foi no supermercado e comprou dois desse daqui, ó. Pra deixar nas caixas, tá? Aqui, gente, a gente não... Ela não tinha cobrado, tá? O kit costura. Então, a gente voltou lá e pegou, ó. Vem fita, linha e agulha, tá? A gente pegou mais é por causa das linhas e da agulha. E eu... Ai, essa não vem a tesourinha. Hum... Tem que arrumar uma tesourinha. Aí a gente comprou um gel de cabelo também. Compramos pérola número 8, ó. Tic-tac. Cotonete. E fui lá e comprei esse daqui, ó. Que é pra Francine continuar, né? Pra poder fazer os porta-guardanapos, tá? Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. A Francine buscou o vestido dela já. Falta só o meu, que ainda não ficou pronto. Mas o vestido dela já buscou. Já tá aqui. Agora, muita gente entra de férias, né? Semana que vai ter que buscar a roupa do Davi. Também, meu marido. Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente vai começar outro, porque aqui as coisas ainda não terminou, tá? Semana que vem já é a festa. Tá chegando, gente. E vou gravar um outro vídeo contando alguns detalhes pra vocês também, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.